Olha, tem estreia no Shop Mix e em Piracicaba também, tô falando de house. Pra você que tá construindo ou tá querendo reformar a sua casa, preste atenção porque tem loja nova chegando com variedade de preço. Bom, quero apresentar a Gabriela, tudo bom Gabriela? Tudo ótimo, Graciane. E olha, me fala um pouco dessa marca que é uma franquia, né? Isso, a house ela é uma franquia, o conceito dela é ter tudo para acabamento em um único ambiente. Então, nós temos desde piso, vários tipos, porcelanato, piso vinílico, laminado, tacões, né? Que são os antigos madeirões, né? Aqueles, piso de madeira, lindo, maravilhoso, né? E rodapés, nós temos iluminação, móveis planejados. Então, assim, o conceito da house ela é ter tudo para o ambiente, pra você que possa comprar tudo num ambiente só, num único lugar. É muito mais fácil porque até persiana você encontra. Então, de repente, você quer fazer, vamos falar em reforma, do seu lavabo. Aí você tem que ir numa casa de piso, aí de papel de parede, aí de persiana. De louças sanitárias, exatamente, metais. Então, aqui a gente tem todo esse conceito. Então, tudo produto, do chão ao teto. Que maravilha! É muito mais prático. E aí, o preço, gente, a gente estava dando uma olhada aqui no preço. Realmente, custo-benefício. Vale muito a pena você que está querendo, né? É como eu disse, reformar ou estar construindo. Dá uma passadinha aqui. Conhecer, ter a oportunidade de conhecer essa loja e ver os produtos e o preço. Sem falar no atendimento. Ah, obrigada! Sempre aqui na loja, atendendo vocês. Mesmo você que é físico, até você que é arquiteto, decorador, principalmente arquiteto e decorador, a gente está aqui para convidar vocês, para virem para a loja e conhecer esse novo conceito. É uma franquia que já tem alguns anos. Ela tem espalhado por vários lugares do Brasil. Sim, no Brasil todo. Tem muito know-how e estudo por trás. E agora, em Piracicaba, a gente está tendo essa oportunidade. A gente preza também pela qualidade dos nossos produtos. Então, todos os nossos parceiros, todas as nossas marcas, são de extrema qualidade. Então, a gente vende de olho fechado, porque a gente preza por isso, né? Além do atendimento, né? Caso a gente gosta de fazer um atendimento mais humanizado, mais personalizado. Então, às vezes, a pessoa não consegue vir no horário comercial. Mande um recadinho para a gente. A gente marca depois do horário. Então, a gente faz uma coisa bem personalizada para você. Que máximo! Gostou, né? Então, a partir dessa semana, você vai até aqui no nosso programa. E vai conhecer um pouco mais da house. Essa marca e essa loja conceito. Que você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Principalmente agora, final do ano. É engraçado a gente falar final do ano. É verdade. Já chega aí. E a gente precisa, de repente, reformar. Área externa. Deixar a sala mais bonita. Dá uma passada aqui. Que, com certeza, você vai se encantar com a loja. Bom, a gente vai passar endereço e telefone para o pessoal de casa. Que é claro. Claro. O telefone é 19-99-998-0195. E fica? Fica na Avenida Piracicamirim, 2555, aqui na Vila Monteiro. Fácil, gente. Tem estacionamento na frente, uma loja ampla. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Bem-vindo ao Chocini. Eu também acho. Muito obrigada. E até semana que vem. Até. Muito obrigada. Até mais. E aí